Música Estamos de volta com o Notícias do Campo e chegou a hora de música boa aqui no programa. Além disso, hoje tem estreia. A estudante de comunicação social Ligia Ruiz foi bater um papo com o cantor que tem conquistado cada vez mais espaço aqui na região. E a gente confere agora. Música Bom dia, Stephanie. Bom dia, pessoal de casa. Pois é, eu estou estreando aqui e estreando com boa companhia. Hoje com o Gustavo Sanches. Seja bem-vindo, Gustavo, ao Notícias do Campo. Muito obrigado. Vamos começar contando um pouquinho sobre você. Qual é a sua idade? Tenho 16 anos. E como surgiu o interesse pela música? Quando começou? Ah, faz muito tempo já. Tinha uns 11, 10 anos de idade. Eu vi o pessoal tocando violão e falei, ah, não tenho nada a perder. Comecei a tocar violão e não parei mais. E qual é o seu estilo? É mais romântico, mais universitário? Ah, é um pouco de tudo, né? Eu sou bem eclético, mas é mais para o sertanejo. Entendi. E quais são as suas referências na música? Olha, eu gosto bastante de Bruno Marrone, né? Eu não gosto muito desse sertanejo mais agitado, assim, mas me respeito totalmente quem gosta. Mas o Bruno Marrone, Jorge Matheus, Cristiano Araújo, eu gostava bastante também. Então vamos de música? O que você vai trocar pra gente agora? Bom, eu posso começar com o Maiaro Maraíza. Então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Iê, 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 iê. No fundo sempre fomos bons amantes. Iê, 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 iê. É o fim daquele medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te vejei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons E na hora que eu te vejei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Muito bom! Obrigado! E a gente viu que você é bem novinho, né? Como que sua família vê essa profissão? Eles te apoiam? Ah, eles apoiam, mas todo mundo lá em casa prioriza o estudo Eu também, mas eu faço como hobby e como profissão também E você está conquistando a região já, quais são os lugares que você já se apresentou? Eu comecei meu primeiro show lá em Foz do Marinheiro Aí depois eu fui contratado por alguns bares locais aqui da cidade Agora já marquei show também no Lotus, ali no Jeffs E aí uma coisa leva a outra, né? Vai tocando em um e vai tocando em todos E a gente viu que você já divulgou bastante vídeos na internet Você acha que esse é o melhor meio assim pra divulgar o seu trabalho? Ah, a internet ultimamente cresceu bastante, né? E revelou bastante cantor, então eu acho que a internet é um bom meio pra divulgação Entendi, e vamos tocar mais uma música, então? Vamos lá O de Bruno Marrone Ontem retornei Na areia Branca e ardente E então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar De te encontrar E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chamei Chamei E eu chamei E eu chamei 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 Como eu te falei A gente prioriza O estudo Mas se algum dia Alguma coisa acontecer Eu vou deixar rolar E aí se acontecer Estourar O sucesso E a gente vê E a gente vê que tem Bastante dupla sertaneja Por aí Você acha que isso é um desafio Para você? Olha Eu vejo por partes Porque Quanto mais música Melhor Mas assim Acho que Desse mundo que a gente vive Tem espaço para tudo Tem espaço para todo mundo E todo mundo tem que fazer o que gosta E como que faz o pessoal de casa Te encontrar Redes sociais O telefone Ó Eu tenho um Facebook Que é o Gustavo Sanches Mas eu vou criar uma página Já estou fazendo uns projetos Vai ser Gustavo Sanches Vou divulgar também no meu Facebook Quem quiser segue lá Gustavo Sanches O telefone para contato Eu vou deixar na página Eu vou fazer tudo Eu vou deixar tudo As descrições lá E a gente encerra o Toca Viola de hoje A gente quer agradecer a presença do Gustavo E que você volte mais vezes Para estar mostrando mais a música para a gente Muito obrigada, Gustavo De nada Eu que agradeço Vamos encerrar com música, então Vamos sim Vamos de Marcos Bellucci Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Romântico Foi bem Foi bem sim, viu Ligia? Obrigada e obrigada também ao Gustavo pela participação Nós do Notícias do Campo desejamos mais sucesso E voltem sempre, viu? E mudando um pouquinho de assunto O final de semana chegou E às vezes a gente fica em dúvida do que fazer Pra receber a família em casa, não é mesmo? Mas olha, o Notícias do Campo traz algumas sugestões pra você E hoje a dica é um prato italiano Chique, né? Ficou curioso pra saber o que é? Isso a gente mostra agora Olá pessoal, eu sou Anizinho Martim E eu vou hoje Passar uma receita pra vocês De uma iguaria De origem italiana O nome é brusqueta Brusqueta quer dizer pão tostado Na verdade é esse É a origem do nome E do prato É um prato bem fácil de fazer Então vamos lá Pra esta receita você vai precisar De um pacote de pão de forma Cinco tomates Quatro cebolas roxas Um queijo fresco Trezentos gramas de queijo provolone Uma cabeça de alho Um pacote de orégano Pimenta biquinho E azeite a gosto O início Você pode usar o pão integral Você pode usar o pão de forma Eu utilizo geralmente o pão de forma integral Que vem com quinoa e castanha do Pará Fica delicioso Hoje nós vamos fazer com o pão de forma comum O primeiro passo É dar uma pré-assada nos pães Certo? Nas fatias Então eu asso por cinco ou dez minutos De um lado E viro Asso mais um pouquinho do outro lado Pra o pão ficar levemente tostado Essa é a ideia Esse é o primeiro passo então O pão levemente tostado Agora vamos para o segundo passo Que é exatamente a picagem dos ingredientes Nós vamos cortar bem picadinho A cebola roxa e o tomate Bem picadinho Aí já vamos Adicionar aqui No nosso recipiente A cebola roxa Aqui Eu já piquei o tomate E vamos misturar aqui também Eu vou Ao mesmo tempo que eu vou Picando um por um Dos ingredientes Eu vou Salpicando aqui O orégano Que é muito importante Pra dar um gosto Pra dar um tempero especial Aqui no nosso prato O orégano é essencial nesse prato Agora a gente Vai para os queijos Então eu vou usar Queijo provolone E queijo branco Você pode usar o queijo Que você quiser né Geralmente eu ponho Até mais de dois tipos de queijo Nesse prato de hoje Nós vamos usar o queijo provolone E o queijo frescal O queijo branco Vai ficar um prato Bem light Agora eu vou picar O queijo provolone Pode estar em fatias Pode ser em peça Do jeito que você quiser Do jeito que você encontrar Misturando então O queijo provolone Junto com a cebola roxa Com o queijo branco Com os tomates Então pessoal Pra dar um toque especial Também no prato Dar um gosto Diferenciado Eu uso a pimenta biquinho Que é aquela pimenta Que não tem ardência Que não arde Fica muito gostoso Então eu misturo aqui A pimenta biquinho Então esse aqui É o prato A gente deixa Pelo menos aí De 20 a 30 minutos Sempre lembrando do orégano Eu gosto sempre de ir misturando o orégano Quando a gente vai mexendo Na mistura Eu vou adicionando o orégano Vamos adicionar um pouco mais de tomate Certo? Que tomate é a base principal Sempre o tomate vai ser em maior quantidade Nesse prato Bom, está pronta a nossa mistura Agora nós vamos montar o prato Para esta receita Você vai precisar De um pacote de pão de forma Cinco tomates Quatro cebolas roxas Um queijo fresco 300 gramas de queijo provolone Uma cabeça de alho Um pacote de orégano Pimenta biquinho E azeite a gosto Outro ingrediente Que na hora de montar o prato É essencial também Você colocar É o azeite de oliva Então você pode adicionar aí Sei lá Duas colheres De sopa De azeite de oliva Para Dar um gosto especial também E agora nós vamos montar Eu já disse para vocês Nós pré-assamos o pão Para que ele fique Levemente tostado E agora Então basta Colocar Sob o pão A nossa cobertura Tá prontinho aqui Tá montado o prato Agora vamos levar Ao forno 180 graus É um fogo Médio Médio baixo E daqui a 20 minutos Mais ou menos De 15 a 20 minutos Já vai estar pronto Após 20 minutos De forno A nossa brusqueta Já está pronta Aqui está o nosso prato Tipicamente italiano Com os dotes Da criatividade brasileira Brusqueta Uma ótima opção E por hoje é só O Notícias do Campo Vai ficando por aqui Se você quiser rever o programa Quiser mandar alguma sugestão Para a gente Acesse a nossa fanpage Facebook.com Barra TVU Notícias do Campo Nosso encontro é no próximo Sábado e domingo A partir das 8h30 da manhã Aqui na TV Unifev Eu espero você Um grande beijo E até lá Música Música O Notícias do Campo